Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer parte 2 do meu vídeo que deu mais de 300 visualizações É, porque muitas pessoas também pediram parte 2, né? Tipo, um vídeo mais longo E cá estou eu trazendo Mas gente, então bora lá Desculpa 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 Vamos lá. 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 Mas então, gente, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aqui embaixo no canal. Compartilha o vídeo pra gente ficar com mais inscritos. Consegui bater 10 mil, gente. Beijo, 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 beijo pra gente. E aí, beijo, 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 beijo.